Perdi minha senha. E agora? Calma, é bem simples de resolver. Para resgatar o seu acesso à agência de comunicação, não é preciso se reescrever no formulário ou algo do tipo. Acesse agencia.sai.digital, no menu inicial clique em esqueceu a senha, preencha com o CNPJ da escola e clique em enviar link. Agora é hora de conferir as caixas de entrada do e-mail cadastrado na plataforma. Você irá receber um link para redefinir sua senha e voltar a aproveitar o espaço da agência de comunicação. Não deixe de checar também sua caixa de spam e lixeira. Obrigada por desbravar a educação com a gente. Até a próxima, tchau!